Fala aí, aqui é o Dubs e mais um vídeo Dessa vez mais um Switch Gun Ever Death Eu acho que é o número 6 Na verdade eu acho não, eu tenho certeza Pra quem não sabe como funciona essa série, eu falo todo episódio Toda vez que eu morrer, eu tenho que trocar a placa de baixo E assim vai, trocar a placa de baixo, trocar a placa de baixo E pá, não sei o que lá Vou dar um frifurau aqui E não sei se vai achar BR né, vamo ver Tá, bora lá Eu acho que é gringo, mas Eu não sei se a conexão tá muito ruim Os caras não parecem tipo Lá do Reino Unido, parecem dos Estados Unidos mesmo E nos Estados Unidos Dependendo da conexão do Roche Dá pra jogar Mas se o cara for lá da puta que pariu do Reino Unido Daí é complicado né Enfim Uma coisa que eu percebi no Switch Gun Ever Death anterior Que foi do Ghoshis, que eu tava esquecendo Trocar de classe Eu esqueci duas vezes de trocar de classe Mano Eu percebi depois porque comentaram isso Acho que umas três vezes Tá, mas ok Onde é que estão esses cara Acabei de pegar o... Beatrap Pro no Sitrap No Sitrap, no Specialist Por que eu odeio tanto Queria que fosse deletado todos os cofres deles Quem foi o gênio que teve ideia de eu Criar um Perk que aumenta o volume dos passos Mano Tipo, é Camperi por favor, tá ligado? Aqui tá seu Perk E aqui tá sua Seria Silenciada Ok Um passo atrás de mim O cara é em cima Vai aparecer na minha frente Com toda a foca que acerteu Nem percebeu Nem percebeu O nome dele é Prayers for Paris Rezadores por Paris Cara Que porra de ter Ezra Eu pensando que o BR tinha retardo Grim também Só que o Syntex dele só dizoso Acho que não vai pegar ninguém mesmo Vai ficar por aqui mesmo A hora dos caras vão começar a me caçar se eu pegar esse trick Tô com a CR A arma mais OP de todos os tempos Tá, não de todos os tempos né Mas ela é forte Tipo Não Ah, é Grim Grim não derruba a sala Se fosse BR mano A chance de derrubar a sala Cê sabe né É 103% Caralho Eu peguei o Roche mano Porra Será que rola bomba? Será? 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 Acho que não hein Aqui não Duvido muito Mas why not try né Tá, acho que não é uma boa ideia aparecer aqui mas Tá, agora eu posso rodar Não vou tentar matar aquele cara que eu acho que ele tá de... Ele tá de Sniper Uh, ainda bem que ele não me viu mano Aquele cantinho ele é muito escuro velho Ele não deve ter me visto Ok Nós estamos matando Nós estamos matando Nós estamos matando Nós estamos matando Tá mais matando o Recon Nós estamos matando Estamos indo bem Só manter a calma aqui Ok O Nelson Tô destruindo esses caras, mano Tá, deixa eu ver Mais três caras Pensamentos positivos É menos que um sanguinário Mais dois Tá, o A3Q, mais um Don't fuck this up Oh, o cara me deu hitmarker de sniper no último kill, velho What? Mano Como assim, mano? Nossa, imagina se eu morro ali, velho Caralho Eu vou ver no títero onde ele atirou, velho Será que ele atirou na minha perna, mano? Caralho, mano Uma arma na suite ganha Everdash Eu nem tava tentando, velho Hahahaha Hahahaha Cacete, mano Porra, eu não tô acreditando, velho Sério, eu não acredito Tentar ficar flawless Mano, o cara me deu um hitmarker de bullet Caralho, velho Que porra foi aquela, mano Que porra foi aquela, mano 30 barra... Cacete Não, sério Eu não tô acreditando no que eu acabei de fazer, mano Não tô acreditando no que eu acabei de fazer Então é isso aí Espero que tenham gostado de ver Se gostaram do seu like Se não gostaram do seu like Eu estuprei esses gringos Eu tava jogando uma paixinha anterior com eles Tava foda Porque tava um lag do inferno Mas agora eu peguei o host 30 barra zero Peguei o moab Tomei o hitmark no final ali É isso aí Peace out Pera aí Foi muito rápido Deixa eu ver quem que eu matei primeiro Então, eu matei o Hope Cornelius11 Tá, vou mudar pra tela dele Ah, não tem a primeira pessoa Na teatro do MW3, velho Só tem a terceira Mas deixa eu ver Tá, ele aqui boladão Deixa eu pôr na câmera lenta Eu tiro nele Véi O tiro A porra do tiro foi pro chão, velho Como assim? Tá, em terceira pessoa Aparentemente o tiro foi no chão, né Sei lá, mano What the... Ok, now what the fuck they talk about It's like they never heard the words that came up out my mouth It's like they just wanna discredit what I'm all about I'll be in the studio, the motherfuckers falling out Yeah, you know we ballin' out Peace and love Oh, oh! Oh, oh...